Um condomínio possui três caixas d'água idênticas, no formato de um cilindro circular reto, com 10 metros de raio. A vista de cima das três caixas d'água, em planta baixa, é mostrada na figura abaixo. Duas delas têm seus centros em vértices adjacentes de um quadrado, com 40 metros de lado, e a terceira tem como centro o centro deste quadrado. Para fazer a manutenção da área entre as caixas d'água, esticou-se uma fita de isolamento paralelamente ao solo, perfeitamente plano, de modo a envolvê-las, dando uma volta completa. O comprimento da fita, em metros, é... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Basicamente, a gente pode analisar isso aqui como se fosse uma figura plana, e a gente quer o contorno dessa partezinha aqui, ó. É isso que a gente entende de acordo com o texto. Então, tem umas partes circulares, tá? E tem outras partes que são retas. Então, fica muito fácil se a gente decompor isso em partes. É o que eu vou fazer, tá bom? Então, eu vou lembrar o seguinte. Aqui, bem no meio aqui do quadrado, a gente tem o centro do quadrado, né? Aqui está uma diagonal do quadrado, aqui está outra diagonal do quadrado. Essas diagonais do quadrado, elas se cortam ao meio, formando um ângulo de 90 graus. De tal maneira que essa partezinha aqui, veja só, ela vai corresponder a 1 quarto dessa circunferência bem aqui. Como é que a gente calcula o comprimento de uma circunferência? É 2 vezes π vezes o raio. No caso dessas circunferências aí da questão, qual que é a medida do raio, foi dito que o cilindro circular reto, né? Tem 10 metros de raio. Então, essas circunferências têm 10 metros de raio. Então, o raio vale 10. Então, a gente vai ficar com o quê aqui? 2 vezes 10 é 20. Então, a gente vai ficar com 20π metros, tá? Se a circunferência toda tem um comprimento de 20π metros, isso que é 1 quarto da circunferência, porque dá para perceber que ela fica dividida em 4 partes iguais, né? Já que esse ângulo aqui é de 90 graus. Bom, 1 quarto de 20π é apenas 5π. Eu vou anotar bem aqui. Então, bem aqui a gente tem 5π metros. Ótimo! Agora, veja só. Ligando aqui, ó, do centro da circunferência para um ponto de tangência, bem aqui a gente tem ângulo de 90 graus. Então, aqui também é 90 graus. Aqui, da mesma forma, vale 90 graus. Aqui também é 90 graus. E aqui vai ser 90 graus. E essa figura bem aqui, esse quadriláterozinho aqui, é um retângulo, né? Então, essa parte aqui da fita, a gente também tem como calcular. É um lado de um retângulo. Perceba que essa partezinha aqui vai ter o mesmo tamanho que essa parte bem aqui. E essa parte bem aqui é a metade da diagonal do quadrado. Como é que a gente calcula a diagonal de um quadrado? É o lado vezes raiz de 2, não é verdade? O lado desse quadrado foi dito aqui, ó, quadrado com 40 metros de lado. Então, 40 vezes raiz de 2. Ótimo! Como isso aqui é a metade da diagonal do quadrado, vai ser, portanto, a metade de 40 raiz de 2, vai ser 20 raiz de 2. Então, bem aqui é 20 raiz de 2 metros. De forma totalmente análoga, do outro lado ocorre a mesma coisa. A figura tem uma certa simetria, né? Então, do outro lado acontece a mesma coisa. E esse trecho aqui, que eu estou destacando de uma forma diferente, que é para a gente se orientar, é essa partezinha aqui, mede 20 raiz de 2 metros. E a gente já está com o trabalho bem adiantado. Você concorda comigo? Vamos em frente, vamos continuar com a brincadeira. Esse centro agora, eu vou ligar para cá, para esse ponto de tangência, formando um ângulo de 90 graus. Esse centro eu vou ligar para cá, para esse ponto de tangência, formando um ângulo de 90 graus. Aqui também, esses ângulos vão ser de 90 graus. Eu acho que isso é bem simples de perceber. De tal maneira que aqui embaixo a gente também tem um retângulo. E veja só, isso aqui, que é por onde a fita passa, corresponde a um dos lados desse retângulo. Esse lado aqui, tem uma medida igual à medida do lado do quadrado. É bem fácil de perceber isso. Essa figura talvez não tenha ficado muito perfeita, mas é fácil de perceber isso. Então, esse trecho aqui corresponde à medida desse lado do quadrado. E o quadrado tem um lado medindo 40 metros. Então, esse trecho aqui mede 40 metros. Ótimo! Fica faltando essa partezinha aqui, né? Essa partezinha aqui, que vai ter outra partezinha aqui, que é equivalente a ela, né? Então, pronto. Vamos calcular essa partezinha aqui. Observe o seguinte. Aqui a gente tem ângulo de 90 graus. Aqui a gente também tem ângulo de 90 graus. E esse ângulo aqui, que é o ângulo que a diagonal faz com o lado, é um ângulo de 45 graus. E daí? Se você observar, 90 daqui mais 90 daqui é igual a 180. 80 mais 45 daqui, isso vai me dar 225. Então, esse ângulo aqui todo, que vai ser de quantos graus, né? 225 falta quanto para 360? Porque isso aqui tudo está associado a 360 graus. 225 para 360 graus corresponde a um ângulo de 135 graus. Então, 135 graus é o ângulo correspondente a essa parte aqui. 135 em relação a 360. Então, essa parte aqui é um arco que está associado a um ângulo de 135 graus. Então, o comprimento desse arco vai ser 135 sobre 360, essa fração do comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência toda, a gente já viu, é 20π. Agora, a gente pode simplificar as contas, né? E obter o comprimento desse arco aqui. Eu vou simplificar logo por 45. Eu vou dividir aqui em cima e embaixo por 45. Porque eu sei que 135 é a mesma coisa que 3 vezes 45. Então, quando eu divido 135 por 45, o resultado é 3. E 360, ele não é 4 vezes 90? Então, ele é 8 vezes 45. Então, quando eu divido 360 por 45, o resultado é 8. Ótimo. E eu vou simplificar mais. Por exemplo, o 20 e o 8 são divisíveis por 4. 20 dividido por 4 é igual a 5. 8 dividido por 4 é igual a 2. Ótimo. O que sobrou aqui em cima? 3 vezes 5 vezes π. Então, é 15π. E aqui embaixo sobrou 2. Pronto. Então, o comprimento desse arco aqui é 15π sobre 2 metros. Aí, desse outro lado, esse arco vai ter um comprimento também de 15π sobre 2 metros. E agora, a gente já pode concluir. Porque a gente já tem o contorno todinho da figura. É só somar. Vamos fazer isso? Aí, todo mundo, vamos! Pois é. Eu vou representar por f. Comprimento da fita. Daqui, a gente tem 40. O que mais a gente tem? A gente tem 20 raiz de 2 daqui. Com 20 raiz de 2 daqui, a gente tem mais 40 raiz de 2. 20 raiz de 2 mais 20 raiz de 2. 40 raiz de 2. O que mais? Quando eu somo aqui a metade de 15π com a metade de 15π, vai dar 15π. Com mais 5π daqui, vai dar 20π. Então, temos mais 20π. E é isso aí. O comprimento da fita vai ser dado por quanto? Por essa linda expressão aqui. Veja que onde eu tenho 40, eu tenho 2 vezes 20. Então, aqui eu também tenho 20. Eu vou colocar o 20 em evidência. Colocando o 20 em evidência, o que vai sobrar dentro dos parênteses? Aqui, 40. Como eu coloquei 20 em evidência, sobra só 2. Mais o que ainda? Bem, aqui é 40, que é 2 vezes 20. Como eu coloquei o 20 em evidência, sobra só o 2. E esse raiz de 2 aqui. Beleza. E aqui, como eu coloquei o 20 em evidência, sobra só o π. Então, a gente conclui. O comprimento da fita é 20 vezes, entre parênteses, 2, mais 2 raiz de 2, mais π. Isso em metros, tá? Item correto, item A de aprovação. Eu sou o professor Demóclis Rocha. Para aulas particulares de matemática comigo em Fortaleza, no Ceará, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!